Olá amigos, sou Marcelo Palhares e olha só que super show que eu estou voando aqui, é um DJI Phantom 4 essa aeronave é do Ricardo Scheng, o Ricardo Scheng ele adquiriu aqui conosco essa aeronave novinha, novinha DJI Phantom 4, o Ricardo ele é lá de Santa Maria no Rio Grande do Sul e deixamos tua aeronave, Ricardo, totalmente pronta, calibrada, regulada, totalmente atualizada olha só que super show de voo que essa aeronave faz aqui, deixa eu te dar um zoom aqui para você ver qualidade de voo, precisão, segurança que a aeronave nos traz, muito legal né? então quando chegar aí no seu destino, já vai estar totalmente pronta, preparada para você poder começar a fazer as suas captações de imagem aérea bem, deixa tua aeronave voando lá Ricardo, eu vou te mostrar aqui um pouco mais a parte aqui do monitoramento, olha lá o teu rádio solto aqui na mesa, tua parte de monitoramento digital de vídeo aqui mostra toda uma telemetria para você, estamos aqui com 18 satélites a parte da bateria aqui, a porcentagem dela, níveis da quantidade de satélites o ganho do sinal de satélite, ganho do sinal de radiotransmissor e ganho da transmissão de vídeo fora isso nós temos aqui no rádio toda a parte da inclinação de câmera tá vendo aí ó, parte de foto, ainda aqui do outro lado nós temos a parte da da íris da lente e no mais, olha lá, ficou um show tua aeronave, olha lá aeronave totalmente parada em voo, tranquila super show né, e olha só, é bem importante a gente ressaltar a importância de você Ricardo, ter adquirido uma aeronave é totalmente legal, haja vista que hoje em dia aqui em nosso país está cada vez mais séria a parte da fiscalização com os drones né e nada mais tranquilo e justo do que você ter adquirido uma aeronave totalmente homologada, com nota fiscal selos oficiais da Anatel, vou até te mostrar aqui, olha lá aqui, são selos da Anatel oficial né esse número de, o número de RA aqui da Anatel ela já está atrelada aqui na tua nota fiscal né então seja, a Anatel ela sabe que essa numeração RA pertence ao serial number desta aeronave sua no mais, aqui ainda você tem todas as características em português da aeronave né o manual em português aqui, é colocados através do QR Code né os dados do importador né serviço de atendimento ao cliente do importador ou seja, te dando um total amparo para, para o bem, para a aeronave que você adquiriu né olha lá, tua aeronave Phantom 4 totalmente perfeita em voo realmente está um show beleza, muito legal essa aeronave deixa eu te dar mais um zoom aqui para você ver olha lá precisão de voo bem parada no céu trazendo assim muita confiabilidade ao piloto a parte de inclinação de câmera vamos colocar aqui tudo para baixo para você ver olha lá eu estou bem aqui gravando esse vídeo bem legal super show para você aqui beleza Ricardo então está aí para você Ricardo Scheng de Santa Maria no Rio Grande do Sul tua aeronave Phantom 4 totalmente pronta agora beleza valeu um abraço